Bom gente, é isso aí, trazendo um vídeo que de certa forma eu já fiz no caso, porém ele acabou ficando desatualizado já que atualmente temos mais informações sobre este personagem. E agora descobrimos que aquele vídeo antigo possui informações nas quais não fazem mais sentido com a lore atual. E sim, eu já fiz um vídeo só sobre o Shadow Fred explicando quem ele é. Vão lá conferir e eu vou deixar o card aqui em cima. Ou seja, só sobrou consertar a teoria do RWQFSFASXC, ou popularmente conhecido como Shadow Bonnie. Pois é, eu prefiro mil vezes falar Shadow Bonnie também, gente. Mas fazer o que? Se o nome é oficial dele e Shadow Bonnie querendo ou não é meio que é um apelido, então vai ser Shadow Bonnie, enfim. Esse vídeo tá sendo feito com base nos jogos, nos livros e no vídeo do membro do Fnatic, que é o grupo que eu participo, o vídeo do Fnatic em Fred, no qual também explica o que é o Shadow Bonnie, só que de uma forma um pouquinho mais complexa, eu diria. Mas, vou lá conferir depois. Antes de começar a teorizar, vamos relembrar onde e quando o Shadow Bonnie apareceu. Ele aparece a primeira vez em FNAF 2, no ano de 1987. Ele pode ser visto por ambos os guardas, Jeremy Fitzgerald e Fritz Smith, que acreditamos ser Michael Afton. Sua próxima aparição ocorre em FNAF 3, no qual Shadow Bonnie possui mais relevância sendo visto no minigame Follow Me, aproximadamente se passando em 1994. Ele também possui seu próprio minigame em FNAF 3, no qual vamos passando por todos os cenários como Shadow Bonnie e ele avança-se desfragmentando e no final dá um bolo para uma das almas. Ele também aparece em Help Wanted na DLC Curse of Dreadbear, como apenas um easter egg. Sua última aparição nos jogos foi em FNAF Special Delivery, também conhecido como FNAF AR. O jogador consegue invocar Shadow Bonnie coletando uma grande quantidade de Shadow Remnants. Já nos livros, Shadow Bonnie só aparece uma vez, e é no livro Fazbear's Frights nº 6, na história chamada Hide and Seek, no qual nos mostra que Shadow Bonnie veio a partir de um jogo arcade da Freddy Fazbear's Pizza, que ganhou vida e persegue o protagonista do livro. Dito de forma resumida, todas as suas aparições e principalmente com o conto Hide and Seek, creio que podemos começar a ter uma base para as teorias. No último vídeo sobre o assunto do Shadow Bonnie, eu citei a teoria antiga de que Shadow Bonnie poderia ser a alma do empregado morto nas roupas Springlocks, especificamente na de Spring Bonnie. Porém, com a saída da história Hide and Seek, vimos que não é isso. Na história, Shadow Bonnie era um jogo arcade chamado Hide and Seek, que pertencia a Freddy Fazbear's Pizza, que após o protagonista ser injetado com algo, ele começa a ver Shadow Bonnie saindo do arcade e seguindo ele para todos os lugares, causando uma grande agonia ao protagonista, que não consegue se livrar de Shadow Bonnie de nenhuma forma. com no final o protagonista morrendo, tentando se livrar da criatura. Mas ok, como podemos pegar essa história que se passa em outro universo e trazer para os jogos? Bom, nos jogos, assim como nos livros, temos o Remnant e a Agonia. E como sabemos em resumo, o Remnant é extraído a partir de metal assombrado por almas sendo derretido, e a Agonia é o sentimento mais forte capaz de até mesmo assombrar objetos inanimados. Tendo este resumo em mente, vamos pensar. Shadow Bonnie se originou a partir de um fliperama, porém, como ele ganharia vida? Simples, com a própria Agonia. E que evento teria acontecido em 1987 para gerar Agonia a ponto de dar vida a um jogo arcade? Também, uma pergunta simples. Só lembrar do que acontece no minigame Save Them. Hoje no minigame, vemos que William Afton, como Dave Miller, assassinou umas 5 crianças na Freddy's de 1987, que são as almas dos Toys, que no caso, uma semana antes do Jeremy trabalhar lá. E esse assassinato, junto com a agonia dos assassinatos das crianças originais na Freddy's original, fez com que o jogo arcade Hide and Seek da Freddy's de 87 ganhe a sua vida, assim tomando a forma do Bonnie daquela pizzaria, ou seja, Toy Bonnie. Com isso, finalmente, Shadow Bonnie toma a forma que conhecemos, como se fosse um Toy Bonnie totalmente de cor preta, com os olhos e dentes brancos. E também sabemos que Shadow Bonnie assombra Jeremy, igual acontece com o protagonista da história do livro. Isso é relatado pelo próprio Jeremy no Survival Logbook, onde ele diz que, quando está voltando para casa após a noite 6, antes de passar para o turno da manhã, ele sente que está sendo seguido por algo, o que se caixa exatamente com o comportamento de Shadow Bonnie relatado na história do livro. Ou seja, temos aí a origem de Shadow Bonnie. Agora passamos para suas próximas aparições. Em FNAF 3, no minigame Follow Me, Shadow Bonnie aparece mais como uma forma de indicar como fazer o goody end, que mostra que você precisa clicar no boneco de Shadow Bonnie no seu escritório, e ao clicá-lo, liberamos um minigame de Shadow Bonnie, onde mostra sua habilidade de se desfragmentar e refragmentar, e no minigame libertamos a alma de uma das crianças. Sobre a primeira aparição, como dito antes, é apenas para indicar como fazer o goody ending, assim como as outras pistas que aparecem nas outras noites. Então, eu não irei utilizar esta aparição para a história. Já a segunda aparição é um pouco mais complicada, pois este minigame não é de forma literal, já que Shadow Bonnie, oficialmente, na história, não libertou essa alma, e sim que elas foram libertas em FNAF 6. Mas então, vamos desconsiderar esse minigame também? Não totalmente. Vamos reinterpretá-lo. O minigame representa justamente um jogo arcade, no qual Shadow Bonnie tem a habilidade de trocar de cenário. Interpretando isso, podemos dizer que Shadow Bonnie ainda possui a habilidade de entrar e mudar de arcades à sua vontade. E o jeito que ele anda se desfragmentando seria como para indicar que ele é um bug do jogo, ou seja, não foi feito para estar lá, assim como dito antes, demonstrando sua habilidade de invadir os arcades. Então, indo para a sua última aparição canônica, temos FNAF Special Delivery, onde Shadow Bonnie é relatado por vários usuários do serviço de entrega da Fazbear. E também podemos ver nos e-mails, onde mostram que a Fazbear tem ciência de que Shadow Bonnie está aparecendo. E deste jogo, ao contrário dos outros, Shadow Bonnie é agressivo e ataca o jogador. O que posso interpretar é que Shadow Bonnie não nos atacava anteriormente porque não possuía uma quantidade alta de Shadow Remnant e Agonia. Porém, agora que você reúne uma quantidade alta de Shadow Remnant, ele consegue ter forças para isso. E atualmente, Shadow Bonnie é apenas uma criatura que se alimenta de Agonia e Shadow Remnant. E não sabemos o que o Scott planeja com ele, assim, só sabendo da história da criatura até agora, até esse ponto de Special Delivery. Mas bom, então vamos recapitular tudo o que foi dito até agora. Shadow Bonnie surgiu a partir de um arcade chamado Hide and Seek na Fridays de 1987, que se encheu de agonia devido aos assassinatos das 5 crianças originais mais os assassinatos das 5 crianças dos Toys, assim dando vida. E ele possui a habilidade de entrar nos códigos dos arcades e ir pulando de um para o outro. E devido ao estresse de Jeremy nas noites, Shadow Bonnie consegue se manifestar. E na última noite de Jeremy, Shadow Bonnie o segue até em casa. E por isso, deixando uma lacuna de grandes anos sem sua presença. E só voltando a se manifestar oficialmente no serviço especial de entrega de animatronics criado pela Fazbear. Onde a empresa e os usuários sabem da existência, e assim com Shadow Bonnie sendo uma criatura que se alimenta de Shadow Remnant e agonia de forma imparável. No qual sua única fraqueza é uma lanterna. E bom gente, isso é tudo o que temos sobre o Shadow Bonnie até agora. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido de verdade. E cara, espero que FNAF Security Breach nos dê mais informações do paradeiro do Shadow Bonnie, ou se ele é capaz de morrer, ou se ele possui alguma ligação com o Glitch Trap, já que Shadow Bonnie também tem a habilidade de, entre aspas, hackear as coisas igual o Glitch Trap. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço o seu tempo e seu apoio. Se você gostou, se inscreve aí no canal pra mais conteúdo, dá o like, compartilha e comenta pra ajudar o engajamento. E se quiser ver outros vídeos, o card da playlist de FNAF está aqui. É só olhar. E o card para o vídeo do Think Freddy, onde ele também conta a história de Shadow Bonnie, está aqui em cima. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e... Falou!